Qual é o nome completo? Joil Pinto. Joil, qual é a tua profissão? Hoje eu sou... Não, a minha profissão é servidor público. Sou eletricista e servidor público da profissão de Cabo Frio. Você é da onde que é? Bahia Formosa. Búzios, Bahia Formosa. Na época era Cabo Frio, era tudo Cabo Frio, né? Aí depois da emancipação aí se tornou-se Cabo Frio e Búzios. Ficou Cabo Frio e Búzios. Mas eu fui nascido em Búzios, que é Bahia Formosa. Como é que é a comunidade de Bahia Formosa? A comunidade de Bahia Formosa hoje cresceu muito. Cresceu muito porque depois da expulsão do povo que moravam lá, que viviam na cultura, capinando, plantando, colhendo, tudo isso. Depois veio o fazendeiro, né? O fazendeiro foi... expulsou o povo de lá. O povo da Bahia Formosa. Isso há muito tempo atrás. 1975. Aconteceu esse episódio lá do povo sair. Aí o povo vieram morar em Jardim Peró. Depois de Jardim Peró, depois o meu irmão criou, o Simô criou, vamos criar uma associação pra tentar resgatar, fazer um resgate das terras que a gente perdeu. Aí a gente conseguiu, aí criamos o Quilombo de Bahia Formosa. Fomos na Fundação Paul Marges, fez um reconhecimento da Fundação Paul Marges a criar o Quilombo de Bahia Formosa. Mas só é que o povo não dava muito valor. Achou que era uma coisa assim, passageira. Mas, no entanto, não foi passageira. Foi uma coisa que fomentou, uma coisa que cresceu, cresceu muito. Hoje nós estamos no patamar que estamos no Quilombo de Bahia Formosa. Hoje nós temos lá, o pessoal fazia cesteiro na época, voltou a fazer de novo. O meu pai foi cesteiro, fazia muito cesto. Já tem outros fazendo cesto de novo. Então, o Quilombo hoje, o Quilombo, Bahia Formosa, cresceu muito. Quantas famílias vive lá? Olá, aproximadamente hoje, o povo está voltando. Está para voltar 115 mil famílias. 115 mil ou 115? 115 famílias. Desculpa, 115 famílias. E, nesse semana agora, teve o pessoal do INCAS que vieram aí, fazendo o cadastro do povo que vai voltar para lá. Posso continuar falando? É um pouco meio, difícil não. Não é difícil. Vai voltar, o povo vai voltar. Sabendo que, para a gente começar a reconstruir lá de novo, se não tiver um apoio do município, que é da prefeitura, do governo federal, do INCRA, do INEA, do QUPEA, que é um projeto que ajuda a gente, vai ser muito difícil o pessoal construir. Porque, meus filhos não criaram lá. Meus filhos criaram lá em Cabo Frio. Eu criei lá, mas meus filhos não têm essa vitalidade de querer capinar, plantar. Eu acho que construir vai ser um pouco meio difícil. Tem escola lá? Tem escola. No bairro famosa, temos. Lídia Scherma, temos uma escola só. Lídia Scherma. Poço de Saúde? Poço de Saúde, tem o OBS, o Poço, o Unidade Básica de Saúde, nós temos lá em Bairro Famosa. Qual é o teu nome completo? Joil Pinto. Joil, o que você faz atualmente? É líder lá do movimento? Sim, sim, sim. Eu era diretor fundiário. Quer dizer diretor fundiário? Porque nós temos três, nós temos o Quilombo, nós temos a Família Expulsa, nós temos o Quilombo, a Família Expulsa, nós temos o Grupo de Zebina, que é o Quilombo de Zebina, e temos o Quilombo de Zebina e Cesarina. Nós temos três. Então, digamos assim, o Quilombo de Zebina é monitorado pelo INEA, porque o INEA depois criaram, o Parque Estadual Constitucional foi criado em 2002, aí veio, aí o que acontece? O município lá hoje está sendo monitorado pelo INEA, querendo retirar o pessoal de lá, o pessoal não pode construir, tudo que deve construir, tem que ter uma, tem que ter uma, digamos assim, para eles construírem, tem que ter uma licença, uma licença ambiental para construir. Então, eu como diretor fundiário, eu fazia essa função. Eu tenho uma outra função que eu tenho dentro, hoje eu estou sem função, mas eu faço os versos do Quilombo. Então, me conta um verso aí. Eu vou contar um verso, que você vai entender bem o verso. Digamos assim, hoje o povo estão naquela esperança de voltar para a terra, estão querendo voltar. Então, está nessa esperança que volta hoje, volta amanhã, está esperando o fazendeiro devolver as terras, então eu fiz assim uma, a um verso dizendo assim, o Quilombo, o Quilombo plantou uma árvore, que está dando frutos sem parar, e deixa a comunidade com vontade de voltar, voltar, voltar a morar no mesmo lugar. muito estão morrendo, só deixa as lágrimas derramar, daquele que se foram, sempre a terra voltar. Por quê? Muito estão morrendo, inclusive a minha irmã, veio a ver a obra também, nessa pandemia, então ela era cocadeira, fazia as cocadas do Quilombo. Ela tinha vontade de voltar, não conseguiu. já são 12 pessoas que se foram, sempre a terra voltar. Ok, parabéns. Joio, tu posso usar a tua entrevista na internet? Pode, pode usar, sem dúvida. Muito obrigado.